Nossa ouvinte Bárbara Silva nos escreve contando que a mãe dela ganhou dois filhotes de pastor alemão. Estão com três meses. A grande questão aqui, Manu, é a evacuação. Tem sido grande. Elas comem uma alimentação super prêmio e muitas vezes acabam comendo as fezes. Isso pode ocorrer pela quantidade da ração. No saco do alimento vem a quantidade diária. É isso mesmo que devemos seguir? Bárbara, é isso mesmo. Existe todo um estudo para que seja dada aquela quantidade para o tipo de raça que você tem e para o tipo de tamanho do seu animal. Então está tudo super calculado de acordo com as necessidades nutricionais diárias do seu filhote. O que você pode fazer é fragmentar essa ração. Então, por exemplo, deu 60 gramas. O que você faz? Dá 30 de manhã e 30 de tarde para que eles não comam de uma vez só. Isso acaba fazendo com que eles fiquem em jejum muito tempo. Isso não é legal. Todas as vezes que eles fizerem o cocôzinho deles, ficar de olho e já fazer a limpeza. É aconselhável que eles fiquem restritos a uma área, principalmente depois de comer a ração, que vai ser aquela hora onde eles vão fazer o cocô. E aí você mantém eles numa área mais reduzida para que você possa parabenizá-los se eles conseguirem acertar o lugar onde você designou. Lembrando que quando eles estão muito longe, ainda com 3 meses, eles não conseguem correr até a área que você delimitou. E outra coisa que é muito importante é exercício, mas não exercício na rua, porque não tem todas as vacinas, mas aquela brincadeira legal para que eles não fiquem entediados e acabem comendo fezes, que esse também é um outro grande motivo. Tá bom? Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.com.br ou nas redes sociais. Participe!